Volte amor Volte amor, meu coração diz Sem você eu não sou feliz Volte amor, quero lhe dizer Eu estou roendo, eu estou morrendo sem ver você Eu estou roendo, eu estou morrendo sem ver você Ninguém deu amor como eu lhe dei Ninguém lhe beijou como eu lhe beijei Vem morar comigo que teu abrigo é nos braços meus Vem morar comigo que teu abrigo é nos braços meus Volte amor, onde está você? Volte amor, preciso lhe ver Quanta dor você me deixou Eu não sei se vive, eu não sei se morro, eu só sei roer Volte amor, meu coração diz Sem você eu não sou feliz Volte amor, quero lhe dizer Eu estou roendo, eu estou morrendo sem ver você Eu estou roendo, eu estou morrendo sem ver você Eu estou roendo, eu estou morrendo sem ver você Eu estou roendo, eu estou roendo